É mulher, esse é o vídeo aqui que eu vou falar pra vocês o que é que eu tô usando, que a minha raiz cresceu tanto e que vocês tanto me perguntam, principalmente lá no Instagram, porque vocês repararam que a minha raiz é cada vez maior e eu retoquei tem muito pouco tempo e hoje eu vou contar pra vocês tudo que eu usei durante os últimos dois meses que fez o meu cabelo crescer muito Tinha que aparecer mais do que eu, né? Ah, e lembrando que nesse mês de julho vamos ter vídeo todos os dias Então se inscreve no canal pra não perder os próximos vídeos que eu garanto que serão somente vídeos feitos com amor, feitos pra vocês e o que vocês mais têm me pedido nos últimos tempos O primeiro passo é lavar o cabelo com shampoo pra limpar bem a raiz do fio Esse shampoo é enriquecido com complexos de vitaminas, biotina e depantenol A biotina tem função de fortalecer o cabelo e estimular o crescimento E o depantenol, também conhecido como vitamina A, vai auxiliar nesse fortalecimento e crescimento Só que a ideia do shampoo pra crescer o cabelo é que ele vai fortalecer o seu fio Às vezes o seu cabelo não cresce porque a sua raiz tá com muito acúmulo de sujeira tá com bulbo entupido, o cabelo não tem força pra crescer E linhas de crescimento e linhas de fortalecimento auxiliam a enriquecer o seu fio E o cabelo é mais forte pra que ele vá crescendo e não parta E não quebre ao longo do caminho E pra quem faz no-poo tem também o co-wash da mesma linha com os mesmos ingredientes Mas esse é liberado pra low-poo e low e no-poo E quando eu vou lavar o cabelo que eu vou usar o co-wash Eu lavo a primeira vez com o shampoo e a segunda lavagem com o co-wash Em seguida temos o que? A máscara de tratamento que é de o que? Um quilo, que você sabe que eu vou repetir isso sempre Máscara de um quilo é amor eterno Porque cacheada usa muito creme de massagem Principalmente o cabelo crescido porque tem mais volume no cabelo Tem que passar mecha a mecha E esse aqui rende muito em média umas 50 aplicações Além de deixar o cabelo extremamente macio, sedoso Sabe quando você lava o cabelo e quando você enxágua ele tá derretido? É esse efeito que essa máscara dá Além de que apareceu o fio também E tem o nosso queridinho creme de pentear Que é assim, Skaf, pelo amor de Deus Faz um negócio maior disso aqui, faz tipo de um litro Porque assim, creme de pentear de 300ml pra cacheada É assim ó, numa semana já acabou isso aqui Eu mostrei como eu uso ele no vídeo de Rake & Shake Que é uma finalização que dá muita definição e volume pro cabelo cacheado E os meus dois queridinhos da linha que são os tônicos Gente, pra mim o que faz total diferença no crescimento capilar São os tônicos porque são eles que vão ficar por mais tempo Em contato com a sua raiz Um deles é o anti-queda e o outro deles é o crescimento máximo Eu utilizei os dois, eles são pra uso diário Então um dia eu usava um, no outro dia eu usava o outro Eu gosto de utilizar ou depois que eu lavei o cabelo na finalização Eu aplico ele todo, depois finalizo o cabelo normalmente Massageio bastante o couro cabeludo com o tônico Essa massagem é essencial pra auxiliar Essa massagem é essencial pra estimular a circulação sanguínea na região do couro cabeludo E uma outra forma de aplicar é a noite antes de dormir Aplico em todo o couro cabeludo, massageio bastante Eu gosto de colocar um videozinho de 3 ou 4 minutos Ou uma música E eu vou fazendo a massagem no couro cabeludo ao longo do vídeo Assim eu tenho noção do tempo que eu fiquei massageando Que foi cerca de 3 a 4 minutos Cabelo aqui que eu não sei mais como não arrumar Por causa da franja E a raiz crescendo Aí eu fico meio sem forma O blend de óleos é tipo assim Um xodó Se você encontrar Bom, pode comprar na linha inteira Se você encontrar, pode comprar Eu tenho o meu selo Jéssica de garantia Mas o blend de óleos Ele é assim É paixão, amor sincero e verdadeiro Tanto quanto os tônicos Quanto o blend São os meus favoritos da linha Porque eu uso ele muito Como reparador de pontas Pra amectação Na finalização O único defeito que pra mim É assim, esse café, pelo amor de Deus Faz de um litro Porque assim, eu uso muito E o potinho pequeno Ele acaba muito rápido Mas o preço compensa Então assim, vale super a pena Vocês experimentarem também A Jéssica, mas e aí O cabelo cresceu ou não cresceu? Gente Certamente que sim Imagens falam mais que mil palavras Olha essa raiz Percebe muito quando eu faço penteada assim Cabelo preso E quando Ih, tá chovendo E quando eu tô de cópia Porque evidencia muito a raiz E o meu cabelo Eu já adianto pra vocês Que ele não tem um crescimento normal Pra um cabelo saudável E pra alguém que tá ali Na alimentação saudável A minha alimentação É muito deficiente Em vitaminas E o meu cabelo Ele é fragilizado Por conta das luzes Então assim Meu cabelo crescer Dois centímetros Três centímetros Em dois meses Ou um mês Pra mim é surreal Então assim Mais do que aprovado Essa linha Eu vou continuar usando Principalmente os tônicos Que assim Eu amo muito tônico Pro cabelo Esses aqui principalmente São cheios de extratos naturais Então são liberados Pra técnica de low e no pull Se esse vídeo foi útil pra você Compartilha pra aquela sua amiga Que também tá querendo Deixa o cabelo crescer No Facebook Onde você puder compartilhar Vai me ajudar demais Clica muito no like Que vídeos com bastante like Eu sei que vocês gostam muito E eu trago outras versões Pra vocês também Veja os vídeos anteriores Aqui pra vocês Tem uma série completa Sobre crescimento capilar E a salvação do seu cabelo Eu ensinei pra vocês Desafio cabelos divos Em 30 dias Que é um desafio Seu cabelo vai sim Se recuperar em 30 dias Eu garanto E quem tá testando comigo Também garante Que deu certo Porque eu recebo Várias mensagens de vocês Nas minhas redes sociais Inclusive Se não me seguem ainda É Instagram Fala Dantas E Snapchat Dantas Fala Um beijo Até o próximo vídeo E tchau E tchau